Nessa próxima aula falaremos sobre classes, finalmente. Classes são a estrutura básica da orientação a objeto. Como eu falei agora, classes são uma estrutura. Consequentemente, a gente vai ver uma programação um pouco mais estruturada do que a gente tem visto até agora. Classes tem tudo a ver com abstração também. O que significa isso? Num vídeo passado eu já mencionei isso, mas é importante mencionar novamente. Basicamente, a programação, especificamente a programação orientada a objeto, ela tem a tendência de modelar a realidade. O que significa exatamente modelar a realidade? Significa pegar uma facção da realidade, um pedaço dela, como por exemplo uma pessoa, e transpor isso para o nosso programa de computador. Como que a gente faz essa transposição? A gente vê o que a gente precisa pegar da pessoa. Nesse exemplo aqui, eu vou principalmente usar uma pessoa pensando que eu vou fazer um cadastro. Ou seja, eu vou gravar ela em algum lugar no nosso disco, no computador. A gente não vai necessariamente gravar no disco, mas a ideia é modelar a pessoa de forma que ela poderia ser gravada no disco de alguma forma. Então vamos lá. Só revendo, esse é o nosso código de Ruby quando a gente pensa em uma pessoa. Aqui a gente tem um atributo chamado nome, tem o seu setter e o seu getter aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte. A linguagem de programação sabe que isso aqui é uma pessoa? Ela sabe que isso daqui é um identificador. O identificador tem o nome pessoa. E esse identificador recebe object.new. Ou seja, recebe um novo objeto. Ok. Só que a linguagem de programação não sabe que isso é uma pessoa. Para ela isso é um object. Seria a mesma coisa que a gente, por exemplo, fazer algo como isso daqui. Pegar uma variável qualquer, ou um identificador qualquer, chamado estado. Pensar num estado do Brasil. E atribuir ele ao valor 50. E eventualmente a gente faz uma coisa maluca. Tipo, estado mais um. Dá para perceber claramente aqui que não dá para a gente confiar só no nome do identificador. Porque esse identificador aqui chamou estado. Eventualmente a gente está chamando estado mais um. A gente nunca soma estados. Então, a linguagem não pode adivinhar, digamos assim, nenhuma informação específica. Por exemplo, não pode adivinhar que isso daqui é uma pessoa. Só pelo nome do identificador. Ela precisa de uma estrutura um pouco mais fechada. Uma estrutura que te identifique mesmo aquele objeto como sendo uma pessoa. Isso são classes. Vamos pensar aqui na nossa classe pessoa. Fazendo de conta que a gente queria ter alguns atributos nela. Nome. Sobrenome. E. Idade. Tá, interessante. Nós temos três atributos. Voltando ao código anterior. Isso é só para um nome. Você já imaginou ter que definir um pai desses exatamente igual para cada atributo que a gente precisar, no nosso caso três? E se a gente quer, digamos, cadastrar cinquenta pessoas? A gente vai ter que criar seis métodos, que são os três vezes dois, né? Para cada um desses atributos, para cada uma das nossas cinquenta pessoas? Claro que isso, evidentemente, é inviável. Então, o que acontece? Que tal se a gente tivesse uma estrutura qualquer, chamada pessoa? Dentro dessa estrutura, ela já tivesse todas as informações de nome, sobrenome, idade, enfim. E a gente só criasse uma instância, ou seja, uma materialização dessa pessoa. Isso seria uma coisa interessante. Então, vamos pensar aqui que a gente tem uma estrutura, e aí a gente cria várias materializações. Uma delas chamada Maurício, outra delas chamada André, outra chamada Maria, e assim por diante. Como que a gente cria uma estrutura dessas? A gente cria uma classe. Na maior parte das linguagens de programação orientadas ao objeto, nós vamos usar essa palavra-chave class, exatamente igual, para definir uma classe. No nosso caso, a nossa classe chama pessoa. É importante mencionar aqui que em Ruby, esse primeiro P maiúsculo é obrigatório. Em outras linguagens, não necessariamente. Mas, é uma boa prática usar, por exemplo, se eu quiser uma classe que tenha dois nomes, colocar separada desse jeito. Como, por exemplo, se eu quisesse uma classe chamada nome completo, eu definiria ela assim. Mas, voltando ao nosso código, Essa classe pessoa, ela define uma estrutura de uma pessoa específica. Aqui, nós temos um método interessante. O nome dele é initialize. Initialize significa iniciar. O que eu estou iniciando? Eu estou iniciando a classe com nome, sobrenome e a idade da pessoa. E estou atribuindo isso às suas variáveis de instâncias específicas. Arroba nome, arroba sobrenome, arroba idade. Ok. Isso especificamente não faz nada. A gente só define uma estrutura. Então, para mostrar um pouquinho do poder, vamos pensar aqui em um método chamado nome completo. Nome completo. Vai pegar o nome, colocar um espaço e colocar o sobrenome aqui. Concatenação de stringas que a gente já viu várias vezes. Certo. Então, aí vem a parte interessante. Se eu tiver uma pessoa chamada José, eu posso simplesmente definir um novo José dessa forma. Uma nova pessoa, digamos assim, dessa forma. José igual a pessoa. Reparei que aqui não é mais o object. Ponto new. Aqui o new define um novo objeto. Aí aqui eu passo os atributos. No caso, vou colocar aqui embaixo porque já estourei o espaço lá de cima. O segundo parâmetro que é Silva, que é o sobrenome. E por fim, o terceiro parâmetro que é a idade dele. Digamos, 49. Eu posso pegar aqui e escrever José.nome? Não. Isso aqui vai dar um erro. Por que isso aqui vai dar um erro? Aí vem a parte interessante. Em nenhum momento aqui eu falei que esse nome é acessível ao resto do mundo. Como eu não falei que ele é acessível ao resto do mundo, por padrão ele é privativo para a nossa classe. Já nome completo é um método. Eu defini que ele é acessível. Então, ele é público para a nossa classe. Aqui vem uma parte interessante. Eu estou aqui definindo pessoa1 e pessoa2. O que essa pessoa1 é? Object.new. O que essa pessoa2 é? Pessoa.new. Claro, eu ignorei aqui os parâmetros porque senão ia ficar muito difícil de escrever isso na tela. Não ia caber. Quando eu fizer algo assim, o que vai acontecer? Quando eu colocar pessoa1 e za pessoa, ele vai me retornar falso. Por quê? Porque pessoa1 não é uma pessoa. É um object. Agora, aqui, pessoa2 e za pessoa vai retornar true. Por quê? Porque pessoa2 é um tipo pessoa. Aí, a coisa começa a ficar interessante, porque a nossa linguagem sabe que aquilo é uma pessoa. Certo, esse é o nosso código de Ruby. E o nosso código de escala? Nosso código de escala é muito semelhante ao código de Ruby com algumas modificações. Primeira coisa. Em escala, o construtor vem já logo no nome da classe. Ou seja, esses parâmetros aqui que eu estou passando, eles já são o construtor. Repare que aqui no nome completo, na definição desse método, eu estou concatenando o nome e o sobrenome. Ou seja, de alguma forma, ele identificou que esse nome veio daqui e que esse sobrenome veio daqui. Por quê? Porque isso é um construtor. Em escala, a gente vai ver que tem uma ideia de construtor bem interessante, especificamente por causa desse modelo de construtor aqui. Ok, esse código é bem simples. Como é que eu instancio uma nova pessoa? Ainda usando o nosso exemplo do José. Se eu quiser colocar um novo José, em escala eu não posso colocar pessoa.new, como eu coloco em Ruby. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que colocar new, pessoa. O resto é igual. Abro um parênteses. José Silva 49. Ok. Só que esse código está muito simples. Então, vamos lembrar da aula anterior que a gente pensou num formatador. Esse é o código do nosso formatador. Formatador. Repare que eu declarei ele como um object, porque para todos os efeitos ele só vai ter uma instância desse formatador. Ele tem um método chamado formatar e aqui vem a parte interessante. Ele recebe uma pessoa. Nas aulas anteriores eu falei que em escala a gente não pode simplesmente passar uma pessoa e falar para a linguagem. Se entende aí, é uma pessoa, contanto que ela tenha esse método nome completo, se vira. Não, em escala a gente precisa explicitamente falar o que é essa pessoa. E aí, quando nós rodarmos isso, vai aparecer só uma pessoa chamada pessoa.nome completo. Isso é o básico de orientação objeto com classes. A gente vai ver um pouco mais disso nos vídeos futuros. Só complementando um pouco esse exemplo de escala. Repare que aqui eu preciso colocar um dois pontos depois do nome. Aqui eu preciso colocar um dois pontos depois do sobrenome. E aqui um dois pontos depois da idade. Depois do método nome completo, eu preciso colocar um dois pontos string. O que significa isso? Todas as nossas definições de método, ou as nossas definições de parâmetro, elas precisam de algo assim. Parâmetro, dois pontos, alguma coisa aqui no meio, que eu vou chamar de tipo. O que é o tipo? Bom, nesse caso o tipo é a nossa classe, mas nem sempre vai ser assim. Toda vez em que eu definir algum tipo de parâmetro em escala, eu preciso informar para a escala que tipo é esse. Bom, isso não é 100% verdade. Porque se a gente olhar aqui embaixo, repare que eu não tenho dois pontos tipo aqui. Por quê? Porque a escala já identifica que isso daqui é uma cadeia de caracteres. Eu estou concatenando com uma outra coisa que também é uma cadeia de caracteres. Logo, se ela conseguir identificar que isso é uma cadeia de caracteres, isso é uma cadeia de caracteres, somando esses dois, vai dar uma cadeia de caracteres, então o retorno da função é uma cadeia de caracteres também. Se você quiser testar esse código, basta escrever formatador.formatar e passar a qualquer pessoa com o parâmetro. Por exemplo, o nosso José que nós criamos lá em cima. Isso é o básico de classe. A gente vai aprimorar esse conceito, principalmente o conceito de construtores e métodos, nos próximos vídeos desse curso.